E aqui você não tem qualquer kickboxing, você fica com o melhor do kickboxing mundial, o que é 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 o Muita dedicação, eu tive toda a sorte O palco é tudo seu Na cidade de Pitombas Conteúdos de ensino É dez vezes sem juros, compira Acento sanitário cru Referencial para a glória Acentos do além, amanhã, na sessão da É verdade que as universidades são balbúrdia? Camila Um, balbúrdia pra lá de necessário São as universidades Que mudou na vida do brasileiro Doze anos depois do último censo Com você, a democracia fica completa Mesário, peças fundamentais para as... Em verde e amarelo Ministério do... Nós da independência Nas nossas casas, no trabalho, no nosso... Nosso país Somos uma nação que escreve um futuro melhor E sente orgulho O pedido do criminoso Calma, você não vai morrer Calma, você não vai Você tá me olhando Segundo a polícia, o bandido exigiu a presença da... Em Brasília A senadora se comprometeu, caso eleita A indicar para a Procuradoria-Geral da República O primeiro entre os três mais votados pela instituição Levantamento do IPEC Divulgado na noite dessa segunda Mostra a estabilidade da disputa pelo Planalto Lula tem 44% das intenções de voto Bolsonaro Lula tem 44% das intenções de voto Lula tem 44% das intenções de voto Brancos e nulos Hora de nossa morte Amém Nós temos o nosso país Fizemos... Vamos saber, tô buscando o Neverton Pode ter desafio, vamos esperar... Galvani Zapata Mendes Ficou mais escorrido, né Nath? Mais aberto As duas equipes buscando gol Ninguém mais Novo A seleção americana Partida É, 11 minutos Todo mundo querendo vir pra frente faz uns três... A ponta, né? É... ...de o Veiga e volta o Scarpa E a temporada do Scarpa é melhor que a do Veiga Então o Palmeiras, na minha visão, se fortalece, né? Não que seja bom perder o Teixeira, claro que não Mas pro Atlético é um passinho atrás nesse sentido É como vão se pos... ...de curiosidade É como vão se posicionar os três jogadores atrás do Rony Lá na Bélgica Vitor Martins é o líder Zeman Loury na segunda posição Tanec, Adiar, Calcolemo O Carlos Henriquez O colega Bruno Mesquita É como é um bom ator Eu devorei me falar É isso aí Luan Isso aqui é um labirinto Suicídio Quatro quilos Nós fizemos uma pequena reforma na sua casa Sobre... Eu quero uma refeição adequada Então eu vou coletar o... A resposta está na idade do Evangelho Evangelhos tradicionais Massagens ilimitadas É Tá vendo como os elos estão unidos? Mãe aí, amiga Hum, isso é tão bom Última fieira Nessa temporada Mais do que Quatro horas Nesses últimos três ou quatro dias Saltou pro palco E alguns dizem que ele quebrou a perna Quando caiu no palco Outros dizem que ele machucou a perna Depois Fala com... Por favor Fala com... Os médicos teriam que fazer tudo Que estivesse ao alcance deles Pra salvar a vida do presidente Como uma jogada extra no casamento Você pode Dificuldade Eu não sei se vai funcionar O plástico bolha tá te segurando, gente Olha, muito maneiro Se divertiu muito, né? Porque ele é o tipo Então ele pulou no ca... Dinossauro parece do... Mas é melhor do que nada, não há... Depois que a gente se torna amigo Não vou sobreviver no Texas Eu não lido bem com comida apimentada Eu sou caixinhos dourados Tanto faz Garoto, você achou mesmo Que era o cara mais forte Que eu já tinha enfrentado? Son Goku Você é o segundo Não pense em dar Fora Atenção nos imen... Pronto, peguei Beleza, devidamente hidratado O Lachão está na frente Não É... Não Lex Na minha vida eu vi isso Nem eu Abre a porta Vem cá Oi Ah, da polícia Beleza Ah, entendi É... Eu vou te ajudar Todo mundo se perde por aqui Claro que não Quem é você? Mas, mas... Peraí, peraí Eu não entendo que você não tem namorado É uma certa dificuldade Que que é isso? Você está em sacanagem? Sacanagem Mas eu não pensei que seu rigor científico fosse ser um dele Integridade como cientista Se o janeco de laboratório... Faz malvadeza Gol A disputa do campeonato italiano Com nomes como Ibrahimovic e Lukaku E a bola pra ele Ibra na área Bateu no canto É gol É um monstro Nem só de futebol se vive o esporte, né? Ainda tem o US Open A disputa... Aguardar contato Problema Você sabe Sempre Por isso eu mandei você parar Sou uma vagabunda Gente, esse lindo relógio inteligente E agora, o acesso Tem que procurar outra Como é A culpa é do cabral Ninguém pode ir No carro leite O G O A do final O que é isso? Tá bom Você O que é isso? É isso aqui na telinha do Megapi Você Você Fica Não vou te ver 2, 3 vezes I don't want no job A ver Boop it job Kia! Essa Ana, você está bem? Deve morrer que ele se olhou no espelho e disse Mesmo, é, sou um hipopotamô Quando ele aceitou isso, viveu feliz Como hipopotamô Entendeu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te amo, pai. Socorro, duas semanas em... ...me agrada muito. O hotel, pois, não é como a Forte... ...tou muito feliz. Peguei uma folguinha lá e vi... ...de cor nas nossas cabeças. Afinal... ...antes da morte. Boa noite, mau caráter. É de ouro. Participou de uma reunião com os partidos que compõem a coligação pela candidatura dele. Tainá Falcão, Tanacola, traz as informações agora. O que chamou a atenção hoje no discurso do ex-presidente Lula foi uma sinalização mais clara que ele deu sobre o voto... ...você entra na máquina e o que está pesando no Rio é exatamente a máquina. Mas o Washington Reis traz um problema prático. ...públicos no país. E Apple é... ...debida de vender iPhone. ...pela política, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou o celular. ...jovem de 14, 15 anos, ataltando e sendo violentada, patinado. Pela política, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou o celular. Eu acho que está errado, né? ...imoral. ...criança de 14, 15 anos tem que estar nessa... ...é falar um negócio desse, né? ...just purchase to protect... ...the holiday destinations of... ...reja por... ...estres, estres, 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 estres... ...speculate on the... ...avec le fils de Jean-François. ...a confiança em el regreso a las... ...so... ...recursos por todo o Brasil. Isso... ...família. Mas com o meu presidente, o buraco é mais embaixo. É ou não é, Bolsonaro? E nosso governo, por intermédio do Ministério da Justiça... ...corre... ...mais drogas do que oito anos do governo Lula. E mais do que o governo Dilma inteiro. Quando se valoriza os profissionais da segurança pública... ...pensamos nos direitos das... ...mais drogas do que oito anos do governo Lula... ...e mais do que o governo Dilma inteiro. Sim, ele aplica, mas não com você. É, é verdade. Você tirou... É, é mais seguro. Bolsonaro vai ampliar a... ...se de repente quiser fazer uma festa temática, né... ...alga wakame kouji, e isso o que é? Isso é uma alga muito típica da comida japonesa... ...e que aporta muito fresco. ...dessa das polícias das fronteiras... ...fortalecer a rede de proteção às mulheres... ...infrentando... ...e que rouba a sociedade. Lula não, meu filho. Nunca votaria no ladrão, nunca. Nunca, nunca tinha. Você sabe interpretar... ...e sua rejeição é a menor dos três. Agora, a bomba. ...procento dos de Bolsonaro... ...dizem que podem votar em Ciro. ...de crescer melhor e mais rápido. ...e evangélicos caminham juntos... ...numa eleição presidencial. Estamos... ...eu acho o Lula um verdadeiro ladrão. ...a família brasileira... ...pois é um momento crucial. ...ninguém aqui está preocupado com o tempo. Vamos tranquilamente... ...a maior revelação desta eleição... ...aí estamos o Hernández... ...Nícolas Hernández... Sempre tem comida à vontade, né? Tem, não gosta de fazer nada a pouquinho. Pegamos Dona Número... Os tributos por um só, porém bem pequenininho. Por um só, porém bem pequenininho. Por um só, porém bem pequenininho. Esse jogo... Está aí a oportunidade. O futuro é mais seguro. Bolsonaro vai ampliar... Audiovisual, som que a gente ama... Tudo a gente conta aqui... Isso que é inglês! Que é isso? Pare com... Fusca conversível. O primeiro... A democracia. Estaremos ao lado do que é certo. E o certo agora é unir todo o Brasil e promover a paz. Defender a liberdade de pensamento. Apesar de o senhor ter escondido... Obtive... A propósito. A propósito. A propósito. A propósito. A propósito. O presidente da companhia me deu a sua fila de presentación e... O Brasil se sente refém dos mesmos políticos há décadas. Está na hora da gente parar de escolher o Brasil. O Brasil foi trabalhar para o Brasil. É Bruno e... Esta semana o Brasil... Esta semana o Brasil como é... Uma foto... É... Ai eu não fui convidada... Está na hora da gente parar de escolher... A gente não se disputa. O Brasil... O Brasil... Tudo ficou mais claro agora. Sou Marcos Vicente e conto com o seu voto para trabalhar na transformação. Esta semana o Brasil comemora dos... Para transformar a sociedade. Sou... Para transformar a sociedade. Sou... ... ... 22... Você ainda não tem seu título... ... ... ... Do Mutante da Mati... Bom saque. Está variando muito bem agora o saque. Começou com dificuldade agora começa a variar de momento. Somos mais, candidatura coletiva adaptada O Brasil passa por momentos muito difíceis É fome, inflação Sem uma segurança pública de qualidade No seu consultório, o empresário A economia, por um leque Oveia, 4020 Zezé Santos Sou Zaratini, 1370 Criei o bilhete único, a tarifa social de energia e o auxílio gás Peço seu voto para continuar lutando Cuidar do planeta A Ambipar, a líder em gestão ambiental Estaremos ao lado Just using phone It is interesting that Negro Não vai fazer a menor diferença se são adultos ou crianças Senhor Asgard E oportunidade Meu compromisso é continuar investindo na educação Agora é ruptura e é preto no poder Eu quero três Estado Federal, 1987 Para um país melhor, vota Vamos lá Não pode ser a pele do Brasil Chega de despreparo Vote Drica Carvalho Ele fracassou na gestão da educação Imagina Capital precisa de representação Voltando Na TV A ser metal A tirar a Bahia do último A saida A travail 13 90 Leonardo Montes Aqui pela direita A promover a subida Ah, você faz isso possível Vamos analisar o próprio Tragem ao VAR e a todos aqueles que compõem Obrigado Duda Mais um cartão no jogo Quarenta e seis e trinta Não 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 Na NFL Buffalo Bills e Los Angeles Rams Quinta Não Não Não